Informação que chega ainda da capital federal ao vivo também, força-tarefa no Rio Grande do Norte efetua novas prisões de suspeitos envolvidos nos ataques que estão aterrorizando o Estado. Luciana Verdolim por aqui. Luciana, essas pessoas estariam envolvidas então nos crimes, teriam sido pelo menos 15 novas prisões, o que já se sabe sobre o assunto, quais as atualizações. Bem-vinda, boa quinta-feira. Para você também, Adriana, bom dia a todos. Olha, já são 10 dias de confrontos da polícia do Rio Grande do Norte, Força Nacional de Segurança Pública e organizações criminosas. As últimas prisões envolveram aí pessoas que já tinham ligações com essas organizações criminosas, tráfico de drogas, roubos e homicídios. Alguns cumpriam pena em regime semiaberto com o uso de tornozeleiras eletrônicas. Qual que é a estratégia da força-tarefa lá no Rio Grande do Norte? É sufocar as organizações pelo bolso, tentar conter a movimentação de dinheiro ilegal e também transferir as lideranças dos presídios. Então, várias transferências já foram organizadas nos últimos dias. Só para a gente ter uma ideia, na última madrugada foram mais dois ataques. O que eleva para quase 300 o número de problemas que o Rio Grande do Norte já teve nos últimos 10 dias. A Secretaria de Segurança Pública local já registrou 170 prisões, apreensão de 42 armas de fogo, 139 artefatos explosivos, 32 galões de combustíveis, 14 motos e 2 carros. Já são 10 dias de confronto, os homens da Força Nacional de Segurança Pública estão no local e também da Força Penitenciária. Vale ressaltar que o Ministério da Justiça encaminhou homens para tentar conter os problemas também nas penitenciárias, porque as ordens, pelo que tudo indica, estão saindo dos presídios, não só lá do Rio Grande do Norte.